TRF da Primeira Região, em Brasília, afirma que Poder Judiciário não pode analisar mérito de decisões do Tribunal de Contas da União. O gestor técnico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, recorreu ao TRF1 para tentar anular a decisão do Tribunal de Contas da União, que o condenou a pagar multa por praticar ato administrativo em desacordo com as normas estabelecidas pela Corte. Ele alegou que observou toda a legislação quando emitiu parecer favorável referente à revisão do projeto de travessia urbana do Gurupi, em Tocantins. Argumentou ainda que é ilegal e desproporcional exigir de um gestor técnico um conhecimento prévio da jurisprudência do TCU e, portanto, não se justifica a penalidade aplicada. Mas a sexta turma do TRF da Primeira Região entendeu ser legítima a multa porque é perfeitamente razoável se esperar que um gestor público tenha conhecimento das normas e determinações da Corte de Contas. O colegiado destacou que o Poder Judiciário não deve analisar o mérito de decisões do TCU, considerando sua natureza técnico-administrativa. Somente se houver prova robusta para demonstrar contrariedade com o ordenamento jurídico ou outras irregularidades, o que não se verifica no caso.